Fala galera, estamos aqui novamente e hoje vamos trazer aqui um assunto interessante Será que usar o celular enquanto ele está carregando é realmente perigoso? Fala a verdade, você já usou o celular enquanto ele estava carregando na tomada e alguém reclamou com você Se isso já aconteceu com você, comenta aqui, deixe nos comentários a sua história Eu quero saber Mas a pergunta que surge aqui é Usar o celular enquanto ele carrega é perigoso? Na realidade, você já deve ter visto nas redes sociais Algumas notícias falando sobre pessoas que morreram porque estavam utilizando o celular na tomada É realmente perigoso usar o celular enquanto ele está carregando? Eu convido você para acompanhar nesse exato momento um teste E para esse teste, nós vamos fazer uso de um detector de tensão E olha só o que acontece quando a gente aproxima ele de uma tomada Veja só O detector de tensão está me dizendo que aqui existe uma tensão elétrica Agora veja só A tensão elétrica da tomada, ela pode ser de 127 volts ou de 220 volts A depender da região que você mora ou da configuração da instalação da sua casa Vamos fazer agora um teste com o nosso celular E vamos perceber o que o nosso detector de tensão vai nos dizer Vamos lá Primeiro aqui nós vamos conectar o nosso carregador na tomada Depois nós vamos conectar no nosso celular Pronto, já está carregando O que nós vamos fazer agora é pegar o nosso detector de tensão e ver o que acontece O nosso detector de tensão está mostrando que existe no nosso celular uma certa tensão Vamos ligar agora fone de ouvido e vamos ver o que acontece Vamos conectar agora fone de ouvido e vamos passar o teste para ver o que acontece Também no fone de ouvido foi detectada uma tensão Mas o que é que esse teste nos diz? Será que nesse exato momento que o celular está carregando Está passando uma tensão mortal no celular e no fone de ouvido? Na verdade não O que acontece aqui é que esse detector de tensão está calibrado para 50 volts a 1000 volts em corrente alternada Mas por causa do chamado acoplamento capacitivo Que é quando eu seguro esse detector A sua sensibilidade aumenta Aumentando sua sensibilidade ele detecta que aqui existe uma tensão Essa tensão que existe no celular não é a mesma tensão que existe na tomada Na tomada a tensão é de 220 volts No celular a tensão é de apenas 5 volts Então esse teste aqui ele apenas informa que existe aqui uma certa tensão elétrica Existe, mas essa tensão não é uma tensão perigosa Não é uma tensão fatal O que diz então da qualidade do nosso carregador? O carregador ele precisa ter esse selo aqui da Anatel É o selo de homologação da Anatel Quando a gente liga o carregador na tomada A tomada aqui está saindo 220 volts Então entra aqui no carregador 220 volts Mas o que sai aqui que vai para o celular não são os 220 volts Porque há uma conversão aqui Nesse caso entra 220 e vai para o celular apenas 5 volts Isso quer dizer que o carregador ele transforma uma tensão que poderia ser fatal Uma corrente fatal em uma tensão inofensiva de 5 volts e alguns amperes Nesse caso isso nos mostra que o carregador ele precisa ser de qualidade Porque vai existir um isolamento no carregador Mas se o carregador ele for um carregador sem o selo de homologação da Anatel For um carregador baratinho Esse isolamento pode ser colocado em risco E isso pode fazer com que a tensão da tomada Em algum momento ela possa passar para o celular Por isso só use carregadores com o selo de homologação da Anatel Eles possuem a qualidade e o isolamento correto Então a resposta pergunta Bom, se o meu carregador for de qualidade Se ele tiver o selo da Anatel Eu posso botar meu celular para carregar e usá-lo carregando? A resposta é clara Você não pode fazer isso Isso porque existe na rede elétrica os chamados surtos Esses surtos são um aumento repentino da tensão elétrica Isso pode acontecer através de descargas atmosféricas Quando um raio cai Ou as manobras da própria concessionária fazendo manutenção na rede Isso pode vir uma sobretensão na rede E quando você estiver utilizando o seu celular Você pode levar um baita choque Se um raio cair próximo da sua casa Enquanto você estiver usando o celular ligado na tomada Isso pode ser fatal Esses casos que você vê na internet De algumas pessoas que perderam a vida Porque estavam usando o celular ligado na tomada Um maior fator foi esse Raios E isso precisa de muita atenção Portanto, se você estiver com o seu celular carregando Não faça uso dele Isso pode ser fatal Mas será que existe alguma forma de você se proteger De surtos da rede elétrica provocados por raios Ou manobras da concessionária? Existe E eu vou lhe contar agora Mas antes, se esse conteúdo já lhe ajudou até agora Deixe seu like e se inscreva no canal Para receber mais vídeos como esse Você pode se proteger de surto das redes elétricas Através de um dispositivo chamado DPS Esse aqui O DPS é um dispositivo que pode ser instalado na rede elétrica da sua casa Você vai falar com o seu eletricista Ele vai instalar E quando houver uma queda de um raio O DPS vai proteger a sua residência Porque ele é um dispositivo de proteção contra surtos Então se você tiver um DPS instalado na sua casa E um raio cair próximo Todos os aparelhos da sua casa vão estar protegidos Se você instalou esse sistema Agora, se você quer estar protegido E não quer ter todo esse trabalho Você pode fazer uso do iClub Pocket Que é esse dispositivo aqui Ele vai ser conectado na sua tomada E você logo em seguida conecta o aparelho que você está utilizando E aí se houver um surto na rede elétrica Ele vai lhe proteger Você pode instalar esse dispositivo em qualquer aparelho da sua residência Na sua geladeira, na sua TV, no seu notebook E eles estarão protegidos contra surtos Eu vou deixar o link aqui na descrição Para você saber mais a respeito desse dispositivo Resumo da história Eu posso usar o celular enquanto ele está carregando? A resposta é clara Não E carregadores só uso com o selo de homologação da Anatel Fazendo isso, você não colocará a sua vida em risco Você já assistiu o vídeo sobre a panela de pressão E sobre o botijão? São esses aqui Você vai se surpreender E aí E aí Obrigado.